Tá, explodiu, né? E tem muita surpresa, fiquem ligados nas nossas redes sociais que nós vamos divulgar já a partir da próxima semana. Tem uma super surpresa no aniversário do Iboro em março, é um show que a galera tá esperando, né? E vamos fazer com toda certeza, vamos esperar você. E você falou em aniversário, Lu, eu já lembrei também do Jorge Matheus que foi um sucesso. E assim, o Piro nunca decepciona e o pessoal, assim, vê o público em peso. Então, próximo ano já pode esperar muita expectativa, né? Vai, vamos esperando no nível de Jorge Matheus. Então tá bom, agora vamos curtir o Murilo, Rufilo. Vamos curtir, sim. E o público já tá chegando aos pouquinhos aqui pra mais um grande show no Piro Santa Maria. E isso é claro que reforça a marca de sucesso desse ano de 2023, tanto pro Emporio Santa Maria e pro Viro também da variedade de shows pra agradar a todos os gostos. E agora eu convido você a comigo lá no camarim do Murilo Ruf. E falei que eu vim aqui no camarim dele pra conversar, que fez grande festa aqui no Piro Santa Maria. Murilo, prazer ter você aqui. Quero que você conte um pouquinho dessa noite aqui, dessa festa. Prazer a tudo, meu beijão pra todo mundo que tá ouvindo e assistindo a gente aí. Foi incrível, mais uma vez, né? Galera de Toledo nunca decepciona uma energia incrível. O show foi maravilhoso. Quero aproveitar pra agradecer a vocês pelo carinho, pela presença, por essa energia. E vamos pra próxima. E quero que você conte um pouquinho mais pra gente como que você entrou nesse ramo, assim. Primeiro de compositor, depois pra cantor. Como é que foi tudo isso? Ah, comecei compondo, né? Há um bom tempo atrás, comecei compondo com 15 anos. Já fazem mais de 10 anos que eu tô nessa aí. E aí cantava em aniversário, barzinho e tal. E aí chegou o momento que eu resolvi gravar o primeiro DVD lá em 2017 pra 2018. Foi o DVD da Dois Enganados. Graças a Deus a galera abraçou esse trabalho como intérprete também. E hoje a gente tá aí, fazendo show no Brasil inteiro. Cada dia mais, conquistando mais pessoas, né? E tô muito feliz com esse momento. E como é que foi esse ano pra você? Sem ser de realizações, conta um pouquinho pra gente. Foi um ano incrível, de muito plantio e muita colheita também. Gravamos agora em outubro um DVD novo lá em Fortaleza. E tem muita música boa pra ser lançada em 2024. Galera, fique de olho aí nas minhas redes sociais pra não perder nada. Inclusive, pode dar um spoiler, assim, dos próximos lançamentos? O que a gente pode aguardar de Murilo e Rufo pro próximo ano? Ó, em janeiro tem lançamento de três músicas novas. É a primeira vez que eu tô falando isso, tá? Três músicas novas em janeiro. Vem uma participação aí entre as três músicas. Então, fiquem de olho que vocês não vão se arrepender. Obrigada. E faço convite, então, pras pessoas acompanhar um pouquinho mais o teu show, pra gente finalizar em grande estilo aqui. Isso aí. Acompanhe nas redes sociais a nossa agenda, as nossas músicas. E ouçam bastante anestesiado, viu, galera? Nossa nova música de trabalho. Acompanhe nas redes sociais a nossa música. Que festa boa. E nesse próximo domingo, gente, é dia da...